Deixa ela vir Desce puta, sobe puta Toco cedo, toco cedo Toco cedo, toco cedo Vem aqui que eu te tolejo Toco cedo Para a boa na esquina Para a boa na esquina Para a boa na esquina Esse é o DJ Wesley Vamos botar elas pra aquecer Usa, abusa, faz o que quiser A mina lá da guaça gosta de poder E pega aquela que ó Desce puta, sobe puta Desce puta, sobe puta Toco cedo, toco cedo Toco cedo, toco cedo Vem aqui que eu te tolejo Toco cedo, toco cedo Esse é o DJ Wesley Esse é o DJ Wesley Usa, abusa, faz o que quiser A mina lá da guasa gosta de fuder E pega ela queira